Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada Pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada Surge um sincero louvor, trota a semente plantada Faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhando a estrada Desarmarem as sandálias e descansem Este chão é terra santa, irmãos meus Venham, orem como encantei, venham todos E renovem a esperança do Senhor O Filho de Deus, qual vai? E o Espírito Santo, desta trilha de um só ser Que pede a nós sermos santos Dá-nos, Jesus, Teu poder De se doar sem medidas Deixa que compreendamos Este é o sentido da vida Desarmarem as sandálias e descansem Este chão é terra santa, irmãos meus Venham, orem como encantei, venham todos E renovem a esperança do Senhor Obrigado